Fala família do canal Oficina Garage, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos fazer um comparativo, vamos fazer um duelo, um versus. Então meus queridos, pra você que quer adquirir um equipamento desse tipo, que é a MIG sem gás, então eu quero nesse vídeo mostrar pra você qual equipamento vai ser melhor pra você. Quem vai decidir não sou eu, eu não vou te influenciar em nada, vou apenas te mostrar vantagens e desvantagens de cada equipamento e você vai decidir o que é melhor pra você e pro seu bolso, porque o seu dinheiro é suado e nós temos que assim respeitar o dinheiro, porque hoje não tá fácil. Então meus queridos, acompanha até o fim que tem dica até o final do vídeo. Então fica ligado aí e vamos botar pra derreter e ver qual equipamento é melhor pra você. Bom meus queridos, então vamos começar falando primeiramente. Marcas, a V8 Brasil, esse equipamento que fabrica essa máquina, a MIG 150BR, é uma empresa que fica aqui no Brasil, ela compra seus equipamentos fora, monta no Brasil e vende aqui, dando pra você um ano de garantia no equipamento e caso na sua cidade não tenha assistência técnica, você tem assistência técnica direto com o fabricante. Sendo assim então um ano de garantia. A MIG 130, essa é da marca Nagano, mas a Zenit, a G-Fort, a Forte G, a Welding, alguma coisa, todos esses equipamentos que você vê com essa frente, que provavelmente é vendida no mercado livre, essa eu comprei no mercado livre, esse tipo de equipamento, eles te dão garantia de 3 meses direto com o vendedor, não é com o fabricante, porque esse equipamento já vem desse jeito aqui pronto da China, e aí você pega esse, eles pegam esse equipamento e já vendem direto pra você. Então é um equipamento que você tem 3 meses de garantia e é direto com o vendedor. O vendedor normalmente não tem assistência técnica, tá, aqui em lugar nenhum, tem, eu falo porque eu já procurei sobre assistência técnica e o que você vai encontrar são assistências técnicas e não são todas, algumas que sabem mexer com esse equipamento, tá. Então eles vão lá e vão mexer pra você, vai te cobrar, tudo bem. Então é interessante você saber a diferença entre alguém que tem assistência técnica aqui e garantia de 1 ano, contra uma que tem assistência técnica direto com o vendedor e é apenas 3 meses, tá, vamos começar por aí. Segundo, o que você tem que olhar num equipamento desse? Você tem que olhar o ciclo de trabalho, o que ele oferece? Vamos pegar a MIG 150BR. Aqui na etiqueta da frente dela, ela já te dá as informações. Ela é um equipamento de corrente alternada, tá, é um equipamento que em 130 amperes você pode trabalhar 10%, isso significa que em 10 minutos você trabalha 1 minuto e para 9. Em 90 amperes você pode trabalhar 20% e em 55 amperes em 60%. Isso significa que praticamente quase no mínimo ela trabalha a 60%. Você pode trabalhar aí 6 minutos e descansar 4. Isso é o ciclo de trabalho da MIG 150. Agora vamos ver o ciclo de trabalho da 130 da Nagano. Aqui o ciclo de trabalho dela, eles informam que em 120 amperes é um equipamento que eu já testei e ele não chega a 120 amperes, tá pessoal? Mas aqui na etiqueta eles estão falando, então eu vou passar a informação que eles estão dizendo. Em 120 amperes ela é 10% do ciclo de trabalho e a 60 amperes 35% do ciclo de trabalho. O que quer dizer isso? Aqui na etiqueta eles dão apenas duas referências de ciclo de trabalho, tá? Essa aqui dá três. Apenas para que você se referencie. Então vamos pegar chapa fina, porque normalmente você vai comprar esse equipamento para chapa fina, tá? O que você vai fazer? Em chapa fina, por exemplo, você vai estar usando 55 amperes, que ela indica aqui, 60%. Então você vai soldar 6 minutos e descansar 4. Esse equipamento. Ah, 60 amperes, eles colocaram, 35%. 5 amperes de diferença, tá? Tá na etiqueta dela, para essa daqui. Você vai soldar 35%, quer dizer, vai soldar 3 minutos e meio e descansar 6 minutos e meio. Vira uma certa diferença já, entre uma e outra, quer dizer, essa solda um pouco mais do que essa. Um pouco mais assim, o dobro praticamente, do tempo. Essa daqui trabalha do que essa. Então, depois que você viu, essa também é uma corrente alternada, tá pessoal? As duas trabalham em corrente alternada, por isso se você pegar elas, elas não são muito leves, tá? Se elas fossem inversoras, claro que seria muito mais leve, mas elas não são inversoras. Então, as duas trabalham em corrente alternada. As duas têm um ciclo de trabalho diferente. Essa trabalha menos do que essa. Como vocês acabaram de ver na etiqueta. O que mais você tem que saber sobre esse equipamento? Não só como esse, pessoal, mas como todos os equipamentos. Assim como eu sempre explico para vocês. É lembrar de ver assistência técnica e peça de reposição. Tá ok, meus queridos? Então, lembrem-se de ver isso. Por exemplo, Fábio, quebrou meu potenciômetro. Ou quebrou minha chave seletora. Ou quebrou minha chave liga e desliga, né? O que você vai ter que fazer? Vai ter que procurar no mercado. Essa da V8 aqui, se você não encontrar na sua cidade, você vai entrar em contato com a fábrica. E eles vão fornecer para você. Então, se ela estiver dentro da garantia, óbvio que você vai mandar para eles. Eles vão arrumar para você. Se ela não estiver na garantia, você vai entrar em contato com o SAC. Para que eles possam vender para você a peça que você precisa. Quando ela estiver fora de garantia. Esse equipamento. Esses tipos de peças. Por exemplo, essas chaves seletoras de mínimo e máximo, a 1 e 2. A chave liga e desliga. E o potenciômetro da velocidade do arame. O que vai acontecer? Você não vai encontrar direto com o fabricante. Porque o fabricante fica na China. Então, você vai precisar fazer o quê? Procurar uma assistência técnica ou uma loja de eletrônica grande. Para você encontrar algum acessório desse. Caso você não encontre, você vai precisar fazer uma adaptação. Você vai ter que pegar de outro equipamento e instalar nela. Então, essa é a diferença também na hora de você comprar peças e acessórios. Tocha praticamente das duas é a mesma. Não senti muita diferença de uma para a outra. Então, a tocha praticamente é a mesma coisa. Os acessórios delas, os consumíveis, você vai encontrar em lojas de ferragem. Lojas que vendem os acessórios. Pelo que eu olhei a tocha das duas, a diferença é que essa da V8 é de rosca. Essa é só de encaixar. Então, você vai precisar apenas desses consumíveis. Então, a tocha não tem muita diferença de uma para a outra. Então, o que você tem que se atentar é a esses detalhes, meus queridos. Não esqueçam. Sempre busque esse tipo de informação. Agora, vem a cereja do bolo. Fábio, tá bom. Você já me falou sobre que as duas são corrente alternada. Você já falou sobre o ciclo de trabalho, que essa praticamente trabalha o dobro dessa. Você já me falou sobre assistência técnica, um ano de garantia contra três meses. Peças e acessórios. Agora, vem a cereja do bolo. E o preço? Claro, o preço tem diferença. Vamos lá. A MIG 150 BR, ela varia muito de preço. Então, pesquise bem. Existem várias lojas do segmento que vendem ela. E no Mercado Livre, você vai ter um... Digamos assim, dentro do Mercado Livre, você vai variar muito de preço. Eu já vi essa máquina sendo vendida a R$650,00 numa promoção. Que o vendedor colocou alguns equipamentos desse à venda por R$650,00. Como já vi ela sendo vendida a R$1.000,00. Você vai olhar lá, tá lá, R$999,00. Esse equipamento. Então, você tem que pesquisar muito, porque há uma grande variação. Normalmente, gira em torno de R$700,00 essa máquina, tá? Eu vi alguns anúncios aí de R$700,00. R$699,00. Bom, e a Nagano? Nagano, Zenit, Forte G... Geralmente, tá tudo meio no mesmo bolo. Também tem variação de preço. Eu já encontrei esse equipamento aqui por R$850,00 na internet. Então, cuidado. Olhem, pesquisem. Vejam aí os sites que tem pra vender. E também o Mercado Livre. Esse equipamento aqui, pessoal, a MIG 130. Eu vi no Mercado Livre, ela, tanto numa promoção... Essa daqui, na época que eu comprei, eu paguei R$399,00. Num vendedor de uma loja que era de São Bernardo do Campo. Eu não lembro o nome do vendedor. Mas dá uma pesquisada que tem aí no Mercado Livre. Eu paguei R$399,00 na época, nesse equipamento. O que que vem, então, Fábio? Essa daqui você vai achar de R$800,00 até R$400,00. Você vai dizer assim, poxa, então R$700,00 é essa, a média... R$450,00 é essa. É mais ou menos o que gira o preço delas. R$700,00 contra R$450,00. O que que vem nessa? Essa daqui vem numa caixinha, tá? Ela vem com uma máscara de solda simplesinha. Vem com uma escovinha, né? Que tem aquele martelinho atrás. Apenas isso. Essa daqui vem o rolo de arame e vem o antirrespingo. E, na verdade, essa vem um rolo de 1 kg e essa daqui vem um rolo de 400 gramas, tá? Ela também vem com um rolinho, só que é um rolinho menor. Você vê que ele vem pouco arame no rolinho. Mas vem um pouco pra você começar. Então, o arame dessa serve nessa. Se você comprar da V8, vai servir nessa. Se você comprar dessa, que vai servir nessa. É praticamente a mesma coisa. O que muda é a qualidade. Então, cuidado que eu vou falar. Vou fazer um vídeo específico sobre arame autoprotegido, tubular. Pra mostrar pra vocês as diferenças, tá? Então, nós temos aí de maior qualidade. Temos uns importados também americano bom. Também temos uns que não valem nada. Então, eu vou fazer um vídeo específico pra arame tubular, tá ok? Então, eu posso já recomendar pra vocês que eu tô usando essa máquina com arame da V8. E é boa. E o que veio nessa máquina não é um arame tão ruim. Faz a solda também. E eu vou demonstrar pra vocês agora. Vocês vão ver agora. Essa máquina soldando e essa máquina soldando. Porque isso é um duelo. Primeiro, passamos a ficha técnica. Pra vocês decidirem qual das duas devem comprar. Viu a diferença de preço. Viu a diferença entre qual tem melhores. Você viu aqui a diferença de preço. De uma pra outra. Viu também quem é melhor. É só vocês olharem aí no vídeo. Verem o que é melhor pra vocês. E agora vocês vão ver as duas na prática soldando. Então, meus queridos. Vamos soldar e eu já mostro pra vocês. Bom, pessoal. O que nós vamos fazer aqui é um teste simples. Pra que você possa se orientar. Tô com uma chapa fina. Nós vamos fazer uma solda na emenda aqui. Utilizando a MIG 150 da V8. E do outro lado a 130 da Nagano. Então, eu vou começar aqui. Nessa região onde eu marquei 150. Nós vamos fazer um cordão de solda com a MIG 150 da V8. E em seguida vamos fazer um cordão com a Nagano 130. Pra que vocês façam um comparativo. Então, eu não vou acelerar o vídeo. Vou deixar ele natural. Pra vocês verem e avaliarem vocês mesmos. Então, vamos iniciar com a MIG da V8 150. Coloquei o arame aqui em 20%. Na regulagem 1 da amperagem. Então, vamos começar a solo. Coloquei o arame aqui. Então, vocês verem aqui. Não vou usar anti-respinco. Eu vou deixar natural. Esse aqui é da V8. Com o arame da V8. Agora, vamos fazer uma solda. Agora, eu vou desligar uma. Vou ligar outra. Vamos deixar na regulagem mínima. No botão mínima. E no número 1 da MIG 130. Eu vou colocar o arame no número 5. Que ela tem a regulagem do arame. O arame é um pouco mais lento. Tá, pessoal? Da Nagano. Em relação a da V8. Por isso que eu estou colocando no número 5. Seria em 50% a velocidade do arame. E agora, vamos puxar aqui. Pra ver a solda. E agora, vamos lá. Primeiramente, eu quero mostrar pra vocês a da 130 e a da 150. Você pode reparar que esse arame gerou mais respingo de solda. Não sei por que motivo. Mas acabou gerando mais respingo de solda. Tá? E esse é o da 130. Agora, eu vou limpar a peça. Tá? Eu vou deixar aqui. Vou tentar não deixar apagar. Vocês estão vendo que aqui é a da 130. E aqui é a da 150. Então, eu vou marcar aqui. Que a solda meio que apagou. Então, eu vou fazer uma marcação aqui. Na parte de baixo. 130. E 150. Tá quente. Então, aqui meus queridos. Essa foi a solda da 130 na Gano. Essa aqui foi a solda da MIG 150. As duas estão praticamente na mesma regulagem. Que é o mínimo de amperagem pra chapa fina. Tá? Reparem que a solda da 130 na Gano. Ela ficou uma solda mais alta. Ficou até mais bonita. Mas ela ficou uma solda também, porém, mais alta. A da 150 ficou uma solda mais rasa. Então, mais rente. Mais baixinha. Só que gerou mais respingo. Tá vendo o tanto de respingo que gerou? Agora, vamos ver. Eu vou tentar deixar na mesma posição. Pra vocês continuarem entendendo que o lado de cá é 130. E o lado de cá é 150. Vamos ver. Profundidade. Reparem que na 130. Ela não deu profundidade. Tá vendo? Não apareceu nada do lado de cá. A 150 acabou aparecendo alguns pontos. Poucos também. Aqui também não deu penetração. Apareceu um pontinho. Dois. Aqui três. Três pontos de penetração. Então, aqui acabou penetrando um pouco mais. E aqui acabou não penetrando. Tá? Claro. Pra penetrar, pessoal, é só você aumentar a amperagem. Tá? E a regulagem do arame que também penetra. Então, eu estou apenas fazendo um comparativo entre uma e outra. Pra vocês verem. E vocês mesmos avaliar. Essa ficou uma solda mais alta que essa. Porém, essa solda. Ela acabou ficando um pouco mais de respingo do que essa. Então, tá aqui. Vocês mesmos avaliam. Pra você ver. Quem soldou como. Claro que aqui há uma diferença de qualidade de arame. Também. Porque cada uma tá com um tipo de arame diferente. A da V8 tá com o arame da V8. E a Nagano tá com um arame que eu comprei no Mercado Livre. Então, tá aqui. Tá vendo uma solda. Essa aqui é uma solda importada, tá, pessoal? É uma solda que eu compro que vem com selo americano. Então, é uma solda que tá vendo que ficou até um pouco mais bonita. Do que essa daqui da V8. Agora aqui, pessoal. Eu vou marcar na lateral. Porque a peça é pequena. Aqui, ó. 150 do lado de cá. E vou marcar. 130. Desse lado. Então, pessoal. 130 fica do lado de cá onde tá a Nagano. 150 onde tá a da V8. Então, vamos fazer um teste agora. Sem sem emenda. Agora só pra ver a qualidade do arame sem emenda alguma. E agora eu vou jogar o antirrespingo aqui. Agora com o antirrespingo, tá, pessoal? Vou passar o antirrespingo na chapa. Bom, apliquei o antirrespingo. Agora vamos começar com a V8 do lado de cá. Vamos fazer uma soldinha. Então, do lado de cá fizemos com a V8. E agora vamos fazer do lado de cá com a Nagano. Bom, pessoal. O que vocês podem observar aqui na solda? Ainda não limpei pra gente ver o acabamento. Das duas soldas que estão aqui. Essa com arame importado. Quase não teve... Praticamente não teve respingo. Teve duas bolinhas. O da V8 com arame da V8 teve mais respingos. Bom, qual a diferença de um pro outro? As duas estão na mesma amperagem mínima. A 150 da V8 tá em 20% a velocidade do arame. E a da Nagano, 130, está em 60%. Ela está no número 6, tá? Reparem que na hora que eu fiz a solda das duas, essa daqui da Nagano acabou dando uma falha. Ela acabou que falhando. Vocês viram que ela começou a querer cortar o arame. Precisava aumentar mais a velocidade. O problema é que ela já está em 60%. Então ela tem um pouquinho de deficiência. Eu acho que a velocidade do arame dela é muito baixa. Você vê? Mesmo em 60%, ainda ela estava pedindo mais arame. Então eu estou soldando com os dois equipamentos para que vocês façam a comparação. Agora nós vamos limpar. Estou aqui, meus queridos. Então você está vendo as duas soldas, tá? Essa daqui é da 150, da V8. Essa aqui é da 130, da Nagano. Então reparem que essa solda ficou mais alta. Essa solda ficou mais baixa. E olha como ficou as duas soldas. Está aqui. Vocês avaliam. Eu não quero influenciar ninguém. Vocês olhem bem. Essa aqui acabou gerando alguns respingos e acabou ficando grudado. Porém, essa daqui não teve respingo praticamente, ó. Ficou uma solda mais alta do que essa. Só que essa aqui, ao meu ver, parece ser mais bonita. Ficou assim um cordão mais bonito. Mas, está aqui, pessoal. Fiquem a seu critério. Vocês avaliem. Então, isso aqui foi apenas para orientar e poder ajudar vocês. Vira a diferença. Eu já falei tudo praticamente sobre esses equipamentos. São equipamentos extremamente simples. O mesmo jeito de colocar o arame nessa é o mesmo dessa. Pode ficar tranquilo. Se você não viu, eu não fiz vídeo dessa. Mas você pode procurar no canal o primeiro vídeo sobre MIG sem gás no curso de solda. Eu mostro esse equipamento instalando o rolo de arame. É a mesma coisa nesse equipamento. Não tem diferença. Então, está aqui, meus queridos. Espero ter ajudado. Caso vocês tenham dúvidas, pode contar comigo. É só deixar nos comentários abaixo. Mas eu acredito que o vídeo está muito bem explicado. Mostrando para vocês a diferença entre as duas. Então, fica aí, pessoal. Decidam o que for melhor para vocês, no bolso de vocês. E vamos botar para derreter. E vamos trabalhar e ganhar dinheiro. Então, meus queridos. Tamo junto. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti